Chegando pra você, Dakar Multimarcas, loja 2 aqui em Hortolândia. Esse aqui é o Ângelo, você já conhece. E ele sempre separa carros quase zero quilômetro, né? Isso, Miriam. Ford Ka 2015, 1.0 completo, de R$ 34,990 por R$ 32,990. Olha, esse carro aqui tá lindo. Ele é 2017 Cionics, né? Isso. 1.0. Com apenas 27 mil quilômetros, completo, ao valor de R$ 38,990. Eu disse pra você, carro em estado de zero quilômetro, com baixa quilometragem, como esse Corolla. Corolla, modelo GLI 2017, com 17 mil quilômetros, automático, banco de couro, de R$ 79,990 por R$ 77,990. Eu tô falando isso pra você porque tá chegando uma Duster aí, que tem que ser sua de qualquer jeito. É 1.6, 2017 também. Exato, Miriam. Com 29 mil quilômetros, apenas, ao valor de R$ 58,990. Posso fazer um carro no maior valor ou menor valor? Vocês fazem a troca com troco? Fazemos sim, Miriam. Trabalhamos com todos os bancos pra questão de financiamento. E é rapidinho, né? Passa o telefone, então, pro pessoal já fazer o cadastro. É 19 99 477 6349. E esse Prisma, que ano que ele é? Prisma 2016 1.4, completo, ao valor de R$ 45,990. E esse MOB tá bem bonito também, hein? MOB 2018 1.0, completo, com apenas 20 mil quilômetros, Miriam, ao valor de R$ 35,990. Dakar Multimarcas, Loja 2, aqui em Hortolândia. Passa o endereço pro pessoal que tá em casa? Rua dos Estudantes, número 15. E o telefone mais uma vez? 3504-4504. Dakar Multimarcas, Loja 2, aqui em Hortolândia, esperando por você e o Ângelo também. Corre pra cá.